Digo, te amo Digo, te amo GW, não se for 60 Que ela gosta de dançar Perereca, não pode parar Perereca, tem que balançar Perereca, não pode parar Perereca, tem que balançar Perereca, não pode parar Perereca, tem que balançar Se pode ser legal pro lado e pro outro Faz uma seite pro lado de cá Perereca, não pode parar Perereca, tem que balançar Perereca, não pode parar 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 G.W. Lança e você senta que ela gosta de dançar G.W. Lança e você senta que ela gosta de dançar G.W. Lança e você senta que ela gosta de dançar G.W. Lança e você senta que ela gosta de dançar G.W. Lança e você senta que ela gosta de dançar G.W. Lança e você senta que ela gosta de dançar G.W. Lança e você senta que ela gosta de dançar G.W. Lança e você senta que ela gosta de dançar De tabulão, se você senta que ela gosta de dançar Se pode ser legal do lado e pro outro, faz uma gente pro lado de cá Se pode ser legal do lado e pro outro, faz uma gente pro lado de cá